20 dias sem falar com o marido. Pois é, essa é a situação da paciente que me procurou agora há pouco. Ela queria conversar com ele, mas simplesmente não conseguia. Ele também queria escutar, mas as coisas não fluiam. Nesse tipo de situação, a gente utiliza uma placa radiônica como essa daqui. Esse aqui é o turbilhão com vênus. Então a gente consegue trabalhar o equilíbrio, a harmonia entre o casal, entre o fluir da comunicação e vários outros fatores que a gente pode colocar aqui de uma forma muito particular nesta placa. Se você quer aprender a utilizar esta placa e outras 39 placas para 8 horas da sua vida, então eu te convido a participar com a gente do nosso curso de Placas Radiônicas, Radiestesia Quântica Avançada, que vai acontecer no dia 2 de junho, um domingo, das 9 às 18 horas. Eu, a Lucy Lima, vou me trazer a fundamentação teórica da radiestesia, da radiônica, e você vai aprender na prática a trabalhar com 40 placas radiônicas. Vai ganhar um tabuleiro, um seletor que você vai fazer o download, vai imprimir, além do PDF dessas 40 placas e super bônus que a gente vai contar para vocês nos próximos dias com uma mega oferta. Então clica aqui no link que vai aparecer para você nesse vídeo ou na descrição desse vídeo. Você vai entrar no grupo de WhatsApp e vai ter todas as informações em primeira mão. Esse curso está imperdível e vai te oferecer uma baita ferramenta. A gente espera vocês dia 2 de junho. Vamos lá!